E eu vou contar a história do Renato agora, que se deu de presente uma estrada ultra turbo prata. Renato que é do estado de São Paulo, cidade ali colada com a presidente prudente, se eu não me engano, Álvares Machado, e o Renato tem oficina mecânica de moto, gente. Ele entrou em contato comigo sábado à noite, começamos a conversar e no sábado à noite mesmo fizemos um negócio. Entrei no sistema da loja e vi que tinha uma estrada ultra disponível à pronta entrega. Isso mesmo, ele se espantou e acabamos fazendo negócio. Renatão está aí recebendo as dicas e informações de todo o funcionamento da estrada. Ele falou que não queria explicação da multimídia, que ele não ia usar computador de bordo, muito menos. O homem é simples de tudo, ele só quer acelerar a estrada turbo dele nova. Então já está aí indo embora, já está a caminho da cidade dele. Feliz Natal Renato, obrigado de coração, parabéns pela conquista. Continue sendo essa pessoa aí, simples, humilde, de coração bom que você é. O pouco que a gente conversou, deu para perceber que você é um cara diferenciado, nego. Trabalhou 12 anos na Honda e agora tem seu próprio negócio. Parabéns pela conquista, é só o começo. Abraço, Feliz Natal e obrigado por confiar em mim, o sonho do carro zero quilômetros. Sucesso! Os sucos dos 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 suc